Boa tarde, Santa Cruz do Sul. Sou Júlia Rigo, primeira prenda do CTG, Sentinelas do Pago, da cidade de Marau, sétima região tradicionalista. Minha entidade foi fundada em 27 de junho de 1965. Teve como primeiro patrão o senhor Alberto Borela e como atual patrão o senhor Alcindo Bufon. As danças tradicionais são o choque de duas damas, o maçanico e o balaio. A responsabilidade técnica e coreográfica fica a cargo de José Maurício e Luana Cristina, com supervisão de Rodrigo Gil e Ana Morcelli. E com os senhores, a invernada adulta do CTG, Sentinelas do Pago. Então com os senhores, um canto ao pastoreio. E com os senhores, um canto ao pastoreio. O registro do CTG, se inscreva no canal na divulgamento do CTG, Do verso faz uma prece, A respiração transparece, Luz em gradas de luz, E se me traduz Na emoção da minha raça E me pedindo graça Como o Senhor Jesus E quando não nos perdi E também foi atendido Achei os sonhos perdidos E aderam as mãos anseios E agora, pensando a noivo No longo desses meus filhos Em graça de igreja Se eu te gringo do pastorel Vai, 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 vai! Simbora, sentina! Simbora, sentina! Mesmo a alma de transparência Mesmo a cor da descendência Imensos contratos Encarnados com luto Pra sempre lá a querência Os agradeço, parceiro Por esta graça alcançada Me dá-se seu Minha raça e louca A cor da descendência Os meninos em fazer Meus troféus Me dá-se que me dá Onde eu adoro na campina Meu caucho pode ter Minha raça e louca E se diz Escreves por minhas portas E em forma certa e parelha E seguis batendo orelhas Porto com santos e sanudos E adoram os anjos, paixudos Do pedestal das igrejas Mas tu tens canto e carneja E o rio grande acima de tudo Mas tu tens canto e carneja E o rio grande acima de tudo Sentinelas! Saiba mais tu tens canto e carneja E o rio grande acima E o rio grande acima de tudo Ouça! Mas tu tens canto e carneja E o rio grande acima de tudo E o rio grande acima de tudo Então para prazo dos senhores na sala Cidade de Imaral, sétima região tradicionalista O elenco adulto No centro de tradições gaúchas Sentemelas do Pago Paz que tá Três e dois É chotezinho como uma barba de noite Embarquei no sonho de mocito Sofrenei a ânsia de voltar Parti pela manhã a galopito Não olhei pra trás pra não chorar Cascos de poeira pela estrada Rumo indefinido onde chegar Fico para trás da minha mata Com verdentes d'águas no olhar A querenciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Reverendo sua luz da China com jeito de quem me adora A querenciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Reverendo sua luz da China com jeito de quem me adora O tempo da aventura já se for Ilusões se perdem pelo ar Pela mesma estrada Pela mesma estrada voltarei Porque ali eu sei que é meu lugar Pela estrada mala de garota A saudade aperta o coração Meu cavalo vai no upa-upa A querenciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Reverendo sua luz da China com jeito de quem me adora A querenciado não adianta ir embora A querenciado não adianta ir embora A querenciado não adianta ir embora A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Vem para o negrinho do pastoreiro Vem para o negrinho da lupa, cavalo de assombração Baio, baio, pelo de lua, os rachos para a escuridão Baio, raio, pelo de lua, os rachos para a escuridão Baio, rasgo, fica o rasgo, faça o ponto, fica o susto Quem viu, domina, que viu, e pensa que viu, não viu Quem viu, domina, que viu, e pensa que viu, não viu Vem uma vez, com uma carreira grande No corredor, era um negrinho só O baio, baio, do pessoal na gaia Livros de novo, se fizeram pó Galopa, 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 a palude, a sombração Baio, baio, pelo de lua, os rachos para a escuridão Baio, baio, pelo de lua, os rachos para a escuridão Baio, baio, pelo de lua, os rachos para a escuridão Baio, 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 pelo de lua, os rachos para a escuridão Baio, 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 pelo de lua, os rachos para a escuridão Baio, baio, pelo de lua Baio, baio, pelo de lua, os rachos para a escuridão Baio, 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 pelo de lua, os rachos para a escuridão Baio, 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 do de lua, os rachos para a escuridão